Bom dia, então. Boa noite a todos e a todas. Sejam bem-vindos à Associação de Fibra Norte-Mense. Compete-me a mim, como diretor da secção cultural da Associação, fazer a apresentação dos contribuintes. Hoje vamos homenagear o poeta Márcio Sacrameiro e vamos ter a fazer a sua apresentação aqui o professor Aramando Guedes com o acompanhamento do Eduardo Nentes. O Aramando Guedes fará a apresentação do poeta e também vamos ter um momento musical acompanhado aqui com os aos fãs da Silva, que é internear as poesias que eventualmente possam ser regras. Tendo em conta que hoje não se encontra cá, de momento, o presidente da Associação Criativa de Moura Norte, Compete-me a mim, dado nisso a esta ação. Eu espero que todos vocês gostem, que seja de vosso agrado e que todos leiam o poeta. É muito fascinante e será interessante fazer as suas leituras. Muito obrigado a todos. Obrigado. Então, muito boa noite a todos. Bem-vindos a um pequeno encontro. Por estar aqui numa só de apontar e ser mais ou menos aqui, chamar as pessoas para dizerem a poesia, agradecia o maior silêncio. Podem fazer qualquer sinal para quem não tiver escrito, para se inscrever. E queria só dizer que no final, vai haver ali um português. Quem quiser estar connosco depois das 23, posso estar mais um bocadinho. Esta passada, então, vou falar agora aqui ao Sr. Professor. Muito obrigado por estar aqui. Muito bom a todos. É um prazer estar aqui. E, naturalmente, que quando pertencemos a uma associação, queremos que ela tenha vida. E estes encontros de poesia, ou neles, procuramos, procuramos a cultura, procuramos que saiamos daqui um pouco mais motivados à leitura, e também o conhecimento tão importante é para, com ele, depois, podermos melhorar a nossa ação na vida. Hoje, cabe-me falar de um poeta, já fui aqui falar, Marcos Acarneio, e, se eu tivesse muita pressa, eu assumia a vida dele num minuto. Mas, e porquê? Porque, quando falamos das pessoas, em elas está associado o nome e a obra. Mas, eu não vou deixar dizer aquilo que penso. Em relação ao nome, parece muito pouco há a dizer. Em relação à obra, a crítica, a história, a literatura, mencionam como um escritor, com o seu valor. Ele nasceu, em 1890, e viveu pouco tempo. Vamos ver porquê. Família amastada, Lisboa, os avós, família rica, frequentou o colégio moderno, para a época, e depois entrou também no liceu. Vamos ser claros. Foi um grande cábula. Foi preguiçoso. Porque demorou, seguramente, 10, 11 anos, a fazer o liceu que se faria, naquela altura, com 6, 7, o máximo. Nesse intervalo de tempo, como vivia numa família arrastada, ele passeou muito. O pai também era uma pessoa de nome, e, naturalmente, como filho que era, levou-o a passear. E, cedo, ele aprendeu a língua, o que é muito normal, muito natural. As crianças, às vezes, pensamos que as crianças não aprendem cedo a língua. Naquela altura, valorizava-se a língua francesa. Hoje, estamos a valorizar a língua inglesa. E, portanto, ele facilmente aprendeu. E, durante o liceu, com o tempo que ele tinha, até se deu ao cuidado de traduzir algumas obras. Quando eu conheci alguma francesa, traduziu obras de uma francesa para a língua portuguesa. Para além disso, também, juntou-se com amigos, e até fez umas coisas interessantes lá no liceu, contos, novelas, e foi acumulando aquilo. O certo é que, por volta dos 21 anos, com um aproveitamento, devo dizer, pouco abonatório, resolve para Coimbra, onde frequentou o primeiro ano. Mas, qualquer Coimbra, nem pensar, nem o primeiro ano acabou. Coimbra perdeu-se em Coimbra, regressou a Lisboa, e continuou a viver já uma vida de alguma boéguia. O pai rico conserve o privilégio de ir até Paris. Tinha ele 21 anos, portanto, 1911, 1912, vai para Paris e inscreve-se na Universidade. Mas também, Paris, olha, Paris, no início do século XX, também se perdeu. Portanto, nem chegou a acabar o primeiro ano da Universidade. Parece que ele estava instalado num hotel. Um hotel. Coisa, para ricos. Não é? E, portanto, começou a haver aí uma vida de aventura, uma vida, de facto, de alguma predição. nessa altura, eu digo-se também, já vinha um pouco, digo-se à escrita. Num destes momentos, reúne alguns escritos que tinha, e até, por exemplo, 1912 publica alguma obra, ou mais que uma até, eu vou dizer que foi a amizade, foi o princípio, e também, mas estas duas publicações. Mais tarde, ele deve-me a pensar a Lisboa, porque, entretanto, há a guerra, está com o início do século XX, e em 1914, há a guerra. A primeira guerra, reventa. E França, foi um dos países que mais sofreu com a guerra. Ele vem, as suas viagens, aliás, ele faz bem viagens de Paris para Lisboa, e conhece uma pessoa que todos nós conhecemos também, que é Fernando Pessoa. Aliás, Fernando Pessoa também é um homem muito viajado, até tinha estudado, creio que eu acho que soube, portanto, a língua inglesa também para ele, era uma língua fácil. Do relacionamento entre os dois, nasceu uma grande amizade, que depois se veio a afundar na troca de correspondência que houve entre os dois. Portanto, Fernando Pessoa é em Lisboa. Ele é em Paris, depois de volta de 1914, mais ou menos, ele vem para Lisboa com o que cuidar-se de si por causa da guerra em França. E aí aprofunda a sua relação com o Fernando Pessoa e outros, ao lado de greios, daquela geração que é conhecida como geração de Morfeu. Bem, e até dessa geração veio hoje a história registra que até publicaram revistas, duas revistas delas, à custa do dinheiro do pai do Mário do Sacra-Vereiro, que era pessoa abastada. E então, eles publicam aqui, naquela altura convém dizer que aqui de Portugal tinha saído da Unarquia, a República de 1910. Portanto, a cultura cá não tinha a expansão que tinha nos países estrangeiros. O próprio governo, o primeiro governo, quando entra na Primeira Guerra Mundial, é para criar também aquela ideia da importância do país que eram, porque até aí não havia, não tinha relevo e essa foi uma manifestação que Portugal quis entrar na guerra também visava a estudar prestígio ao país. O Pessoa e o Mário Sacra-Vereiro, como tinham vivências no estrangeiro, vamos lembrar, lembram-se, os que se conhecem, quando os portugueses foram imigrantes, eles quando chegaram, também traziam aspectos da cultura dos países que viviam, nomeadamente no vestir, nos hábitos, aquilo, ou uma transformação nos anos 60, por exemplo, ou uma transformação grande, como também aqueles, aqueles, aquelas pessoas que estavam nas colónias, quando retornaram, também trouxeram a sua própria cultura, que não era bem semelhada à Catias. Daí que a relação Márcio Acra-Vereiro e Fernando Pessoa, os seus reencontros, vão-os a procurarem, trazer e a publicarem trabalhos que na época provocaram um escândalo. Na época. Portanto, vemos que não foi fácil, não houve atenção, como há hoje, hoje há quase uma, é pacífico, falámos dos dois como grandes pessoas, mas naquela altura não, eles até eram um tipo de chicote, tanto o Fernando Pessoa como o Márcio Acra-Vereiro, e portanto, não sei, até que conseguiam sobreviver. Diz-se que publicaram até duas revistas, o Orfeu, a terceira não chegou a sair, mas que saíram com alguns números. Faz-me dar esse aspecto o seguinte, é quando alguém não é bem visto, as pessoas aquilham a sua obra, mas depois não dizem o que adquiriram. Quer dizer, mantém algum afastamento porque a sociedade não aceita a importância de pessoas. Sabe-se que publicaram obedições bastante interessantes em número de exemplares, mas o certo é que na época os próprios jornais não falavam muito bem deles. O Márcio Acra-Vereiro regressa a Paris em 1915 e nessa altura agrava-se a situação que ele vive, ele vive uma situação de facto de algum conflito interior. eu pedi há pouco alguém aí que tem uma carta, um esboço da carta onde ele escreve o que sente. A joga. É impossibilidade de renunciar. Eu decido correr a uma provável desilusão e uma manhã recebo na alma mais uma bergastada prova real dessa desilusão. Era um momento de recuar, mas eu não recuo. Sei já, positivamente sei que só há ruínas no termo do beco e continuo a correr para ele até os braços se me partem de encontrar o muro espesso do beco sensível. E você não imagina meu querido Fernando aonde me tem conduzido esta maneira de ser. Há na minha vida um bem lamentável episódio que só se explica assim. Aqueles que o conhecem no momento em que o vivi chamaram loucura e disparate inexplicável. Mas não é. não é. É que eu se começo a beber um copo de fel e forçosamente bebê-lo até ao fim. Porque coisa estranha sofro menos esgotando-o até a última gota do que lançando-o apenas em setar. Eu sou daqueles que vão até ao fim. Esta impossibilidade de renúncia eu acho a vela artisticamente. É de mesmo tratá-la num dos meus contos mas na vida é uma triste coisa. Os atos da minha existência íntima um deles quase trágico são resultantes diretos desse triste fato. E coisas que parecem-me inexplicáveis explicam-se assim. Mas ninguém as compreende. Ou são raros. Ele aqui já dá conta para onde caminha a sua vida. Se repararam aqui uma expressão está num verco sem sentido. Portanto ele tem uma vida boémio uma vida desregrada em Paris e cai também em Lisboa e portanto dá conta que a vida dele mas ele não dizia que o vírus não recua e de facto não recuou. Ele não recuou na sua forma de pensar simplesmente não é da forma que ele fez. Ele continuou a viver continuou a tocar até com o amigo Fernando Pessoa uma relação muito próxima como vimos ele próprio e com o grupo do Orfeu a que ele se juntou publicou trabalhos que não mereceram na altura aceitação bem pelo contrário como vimos e ele no hotel em Paris onde vivia nada fazia ele vivia uma vida depravada teve até alguma relação com pessoas estranhas lá por Paris e portanto ele vivia para a escrita e são estes anos a partir de 1912 em que ele hotel vida desregrada e escrita e escreveu de facto algumas obras que ele tem publicadas sobre esses anos a vida dele atingiu tal proporção que em certo dia ele escreve ao Fernando Pessoa e diz concretamente o que é que ele pensa da vida vamos ouvir a carta a Fernando Pessoa a última carta que ele escreveu a Fernando Pessoa carta a Fernando Pessoa 31 de março de 1916 meu querido amigo a menos de um milagre na próxima segunda-feira dia 3 ou mesmo na véspera o seu bairro de saco carneiro tomará uma forte dose de trignina e desaparecerá deste mundo é assim tal e qual mas custa-me tanto a escrever esta carta pelo ridículo que sempre encontrei nas cartas despedida não vale a pena lastimar-me meu querido Fernando Pessoa afinal tenho o que quero o que tanto sempre quis e eu em verdade já não fazia nada por aqui já deram o que tinha a dar eu não me mate por coisa nenhuma eu mate-me porque me coloquei pelas circunstâncias ou melhor fui colocado por elas numa área de humanidade numa situação para a qual a meus olhos não há outra saída antes assim é a única maneira de fazer o que devo fazer vivo há 15 dias uma vida como sempre sonhei tive tudo durante eles realizada a parte sexual enfim da minha obra vivi do misterismo do seu ópio as luas zebradas os mosqueiros roxos da sua ilusão não me perdi por ninguém perdi-me por mim mas fiel aos meus versos podia ser feliz mais tempo tudo me corre psicologicamente às mil maravilhas mas não tenho dinheiro mas sabe toda a gente percebeu que esta carta anunciou ouvimos bem o que é que ele fez o que é que ele fez disse que se ia matar que se ia matar acham isso bem ah é claro que não pois não agora mas não vai e sabe o que acabou a carta lembram-se a frase que ele disse lembram-se o que é que a sua doutora disse aqui há bocado da carta lembram-se o que é que ele disse a última frase doutora por favor a última frase a última frase podia ser feliz mais tempo tudo me corre psicologicamente às mil maravilhas mas não tenho dinheiro não tenho dinheiro agora vejam bem e de facto não tinha não tinha porquê ele estraiu-lhe como era gastou tudo o pai apesar do pai ser rico muito rico gastou tudo e pronto resolveu tomar esta decisão naqueles quatro anos desde 1912 a data da volta ele tinha 26 anos eu vou dizer as obras que ele publicou em 1912 ele publicou os princípios depois e também em e também a lesada em 1914 a confissão do lúcio e em 1914 também os versos de expressão eram 12 poemas e em 1915 também céu em fogo ora bem são obras que depois da sua morte foram consideradas de grande valor literário não é? mas todos que estamos aqui presentes vimos a obra o nome uma pessoa e a obra às vezes mais valia ter um bom nome uma pessoa às vezes vale mais que uma boa obra mas isto já são questões que cabem a cada um depois de aqui vamos fazer aqui um pequeno intervalo e bom livro já vamos prosseguir aqui com o minuto musical o nosso convidado Jorge vamos assim a familiar da aldeia se não se importam eu continuo a ideia saudável porque com o tempo todo aqui na sala e só vou intervir portanto em espaços se nos importam eu sempre me pôr de maior comodidade porque os senhores se tiverem gentileza ficar de pé mas para mim seria melhor saudável peço que uma eu não sabendo o público que vim a encontrar procurei temas diversificados para ir ao encontro das várias sensibilidades aqui nesta sala como se começou falou e do Marçal Carneiro da vivência dele em Paris portanto um bocado não foi da vivência de Paris mas da vivência do mundo mas estive em Paris como em um dos outros sítios uma coisa que me marcou profundamente foi a música da África onde estive infelizmente na minha geração toda a gente lá foi parar e eu estive estive em África estive no inferno de Angola e no bom bom nesse inferno fui convidado a Vitorial em migrar o conjunto das nossas amadas, como vocalista e viola rico. Nessa condição eu visitei 119 campamentos, dando espetáculos para milhares soldados, agentes, civis, que lá viviam, procuri o norte da nova toda nessa função, indo lá de caminho, enfim, foi nunca acabar de experiências e de recolhimento de música que trouxe de lá. Portanto, eu vou cantar alguns termos de África e depois, ao dia de vir à canção, sempre procurarei entreter-vos na minha honra nem. Com licença. Amém. 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 O café vai ser torrado, pisado, torturado, vai ficar negro, negro de acordo com o tratado. Perguntam às aves que cantam e aos regatos de alegre serpentear e ao vento forte do sertão. Quem se levanta cedo, quem vai à tonga, quem traz pela estrada longa, a pipoia, o caixão de Dendê, quem capina e encarca a roceira de Dendê. Em fogo ao podre, peixe podre, pancão ruínos, cinquenta angulares, currar, se refilar. Quem faz o milho crescer e os lanchais por rester, quem dá dinheiro para o patrão comprar máquinas, carros, senhoras. E de cabeças de preto, os padrões de motor, quem faz o branco prosperar, ter barriga grande, ter dinheiro, carinho. E as aves que cantam e o regato de alegre serpentear e ao vento forte do sertão, responde a mim. Mesmo que podem ser, os seus filhos amados com a morrer, O narrante de pedo, o deinem filho, o que você dispensa a levar a minha vida? O narrante de pedo. O mar é o vento O mar é o vento O mar é o vento Em que um não hábro E em que um mundo quer dizer Checaram ver da vida Já compreenderam pelo tema Este poema É incrível E pela força Que ele tem Está inserido No livro No primeiro livro de leitura Obrigado Deixem-me agora Dizer-vos Em jeito de Comerção Das obras que são De Mário Sacarneiro A primeira publicação Foi então O título Anizar Que é a primeira peça que escreve O Mário Sacarneiro Divide a autoria Divide a autoria da obra Com um amigo do Liceu Em Lisboa, Tomás Cabreira Júnior E essa peça hoje existe Porque leva-se a uma obra de um acaso Porquê? Porque tanto um como o outro Foram autores E o Tomás Cabreira Júnior Era o único Dos dois que tinham os manuscritos E O Tomás Cabreira Júnior Também fez o mesmo Que fez Mário Sacarneiro Também se suicidou E no meio daquela atrapalhada No dia em que isso acontece O Mário Sacarneiro Tem os manuscritos na mão Portanto, esta é uma história A propósito dessa obra Que aqui é recordada Porquê? Porque antes Esse é que é o pernone Antes do amigo Do Mário Sacarneiro Fazer o que fez Ele destruiu tudo o que tinha E só não destruiu a obra Porque naqueles dias O Mário Sacarneiro Tinha os manuscritos na mão Também tinham o livro Isso foi em 1912 Outro também O título De outra publicação Que foi as novelas Que ele foi escrevendo Ao longo do tempo É em 1914 A Confissão de Lúcio É um estilo de romance Muito próprio dele Publica também É a temática Gira em torno do Fantástico E é um ótimo espelho Da época de vanguarda Que foi o modernismo português Modernismo Em contraposição À literatura anterior Que era o Romantismo Com o S.T. Queiroz E com outros Escritores Camilo Castelo Branco E outros Que viveram no século XIX Claro Temos o Dispressão Que há bocado referi Que veio Que veio Ser publicado Em 1914 É uma obra De Pusir E é composta Por 12 poemas E a sua primeira edição Foi revista Também pelo autor E pelo grande amigo Que era na altura já Há bocado falamos O Fernando Pessoa A última obra Que ele publicou Em 1915 Ele voltou a reunir Novelas Contos Oito contos E publicou-os Em um só volume E deu-lhe um título Céu em Fogo Estas novelas Do último livro Já revelam Perturbações E obsessões Que a sua Pusirá expressava E vimos bem Como seriam Aqueles últimos anos Em que A ideia dele Estava fixada É um objetivo Que há bocado Recordamos Por falar Na sua vida Há aqui um Pornado Que eu omiti Na sua vida Se nós olharmos Arrasca Porque não sabem As respostas Às perguntas Do professor Aqui é o contrário Cada um Vai Procurar saber Um pormenor Da vida E chega aqui E diz O que sabe Portanto O doutor está A mão Eu quero dizer Isto Por exemplo Neste caso Há um aspecto Que eu Em conversa Já Tinha falado Alguém Mas Alguém Por acaso Terá descoberto Um pormenor Que eu não citei Mas que é importante Na vida de uma pessoa Que foi Não Não Foi Há um bocado Disse Que ele Editou Os dois Orfeus Sim Não editou O terceiro Sim Mas não Chegou a dizer Não sei se foi Precositado Não chegou a dizer Não publicou Porque não Tinha dinheiro Porque o pai Disse Que não ajudava E ele escreveu Afinal Que começou A dizer Por exemplo Também Elas Para finas pessoas Oramente Agradeço A sua A sua Cuidado De dizer Isso E aqui O nosso amigo Deixe-me só A computar É bom E portanto Isto é um exemplo Do que pode ser A participação Das pessoas Quando vierem Até aqui É de facto Apresentarem por nós Como este Claro foi revelado Isto de facto É importante O pai dele Tinha Tinha Só que também Como ao bocado Oferimos A sociedade Não estava A corrigir Muito bem Ele não gastava Muito dinheiro Claro Ele sabia Com quem andava Ele sabia O filho que tinha Muito bem Mendes Queres dizer Eu penso que Na hora Que não foi falado Eu penso que Que é Que é Que é útil Dizer É que ele Ficou sem mãe Muito certo Ora cá está Obrigado Reparem Muito bem Ele ficou sem mãe Há dois anos Talvez as mães Estão aqui presentes Talvez Tenham uma palavra A dizer Talvez tenhamos Isso mesmo O papel Que a mãe desempenha Em relação ao filho Portanto É um aspecto Pronto Neste encontro Focamos Consideramos Que o devemos Valorizar E eu Limito Neste papel A dizer Atenção jovens Corírem Das vossas mães Porque se elas Faltam Vejam Eu não podia dizer assim Vem o que aconteceu Aquele filho Ficou perdido Ele não teve Orientação E o papel Da mãe Poderá Também ser Uma causa De facto Da vida desvergada Que ele levou Desde bem cedo Já desde o tempo Da escola A tua idade Há parte de 60 Minhas quantos? 11? 12 11, 12 Desde a cada idade Ele ficou À deriva Portanto É um aspecto Que agradeço Também E portanto Diga, diga Eu não sei Se é exemplo De onde está Sempre um ganho A falar e a dizer Estas coisas Mas ele Por exemplo Marcio Sá Carmeiro Com idade Precisamente dele 12 anos Já devia ter queda Para a poesia Começou Primeira poesia Foi com 12 anos Que ele fez Sim senhor Portanto Ele tinha E com um pouco mais de idade Até fez a tradução Do livro Ele era um jovem Era indivíduo Era inteligente Não há dovidas Não é? As famílias também Contribuem muito para isso Não é? Ele não lhe faltava nada Se calhar Faltava aquilo Um bocadinho Da orientação Que levou Olha Que o desviou Do que seria Do que seria Do que seria E ele de facto Também reconheceu Esse papel O papel da criança Vamos ouvir Uma passagem Que ele escreveu A propósito Da criança Eu sei Que logo Para as jovens Tem ali Uma passagem Ele vem cá Vai Daí Pode ser Daí Feliz A nossa Nossas lágrimas Seca Compressa Diante dos mentiras E se o quadro Em que nos agitamos É avisoio A infância Transforma-se Então Num jardim maravilhoso Para as crianças felizes Só para elas Existe realmente um céu O céu Dos seus primeiros anos Mário Sacrimeira É Ele mesmo Já adulto É A lembrança Que ele tem Dos tempos de criança E vejam As palavras Que ele desenvolveu Porque não lhes faltaram Brinquedos Junho para a época Não lhes faltou nada E ele vem dizer À frente De facto O papel Que tem A vivência Ser criança E vivê-la Em família Que foi coisa Que ele não teve E agora é só acrescentar Que ele foi criado Pelos avós Muito bem Exatamente Ele foi criado Pelos avós O pai era uma pessoa Que viajava muito Portanto Não tinha Não tinha tempo Para ele Imaginem Um pai Que não tem tempo Para o filho A mãe Que tinha desaparecido Ele ficou À deriva Não quer dizer Que os avós Também não tenham Mas são os avós Não é Se calhar São os avós Não vamos falar Agora dos avós Mas Mas se calhar Há vez o papel Dos avós Há vez o papel Dos avós É assim É mais maleato Mais soft Mais coisa Olha De facto Sobre o Sacarnei Sobre o Mário Sacarnei Aliás A fala de Sacarnei Há uma lembrança De um político Do século XX Não sei se há Alguma relação O político O político Simplesmente que ele nasceu Em camarade Perto de Lisboa A família vivia lá Uma quinta E os outros Acabem são aqui Do domínio Portanto Não sei se há Alguma relação E se alguém tiver Essa informação Se quiser revelar Tenham à vontade O outro faleceu em camarade O outro faleceu em camarade Muito bem É verdade O político faleceu no avião Em camarade E aquele nasceu em camarade Lá numa quinta Eram estes aspectos Que eu tinha Para partilhar convosco É aquilo também Que eu me sinto bem É partilhar também Aprender E tão só E é essa motivação Que me traz até aqui E sobre a apresentação Do homem E do poeta Vimos que ele Fez a transição Em todos os aspectos Que foi a transição Da monarquia Para a república E também da cultura Do estrangeiro Para aquela que havia cá E houve um choque Houve um choque Por isso é que eles não foram aceitos Até foram objeto de ganhofa Quer dizer Foram maltratados Tanto pessoa como ele Foram maltratados Porquê? É mudança Sabem que As mudanças Operadas na sociedade Têm sempre aspectos Críticos Não é? Portanto Eram estas Estas coisas Que eu quis partilhar convosco E Antes de passarmos Temos disposição Mais um daí Oh E o cara Faz uma boa Eu vou Falou-se Sá Carmeiro Do Mar Carmeiro Do Mar e o Júnior Sá Carmeiro Da sua vida em França Da falta tremenda Que ele teve da mãe Todos nós Que tivemos a nossa mãe Sabemos que foi O grande amor Que tivemos Desde que nascemos De facto A pena E sobre o perdão Fazer aqui também À sala Uma canção Que no tempo Foi um leito Extraordinário mundo Ao fim do mês A canção Da Dama-Mã Do Aznavour Era traduzida Em 57 línguas Foi considerada Pelos músicos A música A melodia do século Tem grupo Mas tem que mais estrejas E para as senhoras Aqui presentes Obrigado E para as senhoras